E aí o Rafael Alberico me mandou um e-mail pedindo para ajudar na divulgação, porque ele faz parte de uma ONG internacional chamada People of Change, e ele mandou o link de um vídeo de uma ONG paulistana chamada Cidade Sem Fome, que trabalha com a produção de alimentos em hortas urbanas, etc. Bom, o vídeo tem nove minutos, dá uma assistidinha, divulga, porque é sempre bacana a gente tomar uma atitude e participar de uma corrente para um mundo melhor.